Hoje faz um mês que eu vivo sem você Já tentei de tudo e não consigo te esquecer Vejo fotos suas na TV e na cidade Preciso te dizer que tô morrendo de saudade Aonde que você está preciso te encontrar Nem que seja na mesa de um bar Pra te dizer tudo que sinto por você Vou na balada pra poder me declarar Eu disse ei, cachaça, nunca te esqueci Tava com saudade só contigo eu sou feliz Eu disse ei, cachaça, te amo demais Fiz uma promessa e deixo você nunca mais Eu disse ei, cachaça, nunca te esqueci Tava com saudade só contigo eu sou feliz Eu disse ei, cachaça, te amo demais Fiz uma promessa e deixo você nunca mais Hoje faz um mês que eu vivo sem você Já tentei de tudo e não consigo te esquecer Vejo fotos suas na TV e na cidade Preciso te dizer que tô morrendo de saudade Aonde que você está preciso te encontrar Nem que seja na mesa de um bar Pra te dizer tudo que sinto por você Vou na balada pra poder me declarar Eu disse ei, cachaça, nunca te esqueci Tava com saudade só contigo eu sou feliz Eu disse ei, cachaça, te amo demais Fiz uma promessa e deixo você nunca mais Eu disse ei, cachaça, nunca te esqueci Tava com saudade só contigo eu sou feliz Eu disse ei, cachaça, te amo demais Fiz uma promessa e deixo você nunca mais Eu disse ei, cachaça, nunca te esqueci Tava com saudade só contigo eu sou feliz Eu disse ei, cachaça, te amo demais Fiz uma promessa e deixo você nunca mais Se é pra beber, eu bebo